Vamos ver só essa bola chegando aqui, Renangoni. Tenta o chute pro gol! Shazam! É o gol do acesso! É o gol da vitória do Novo Horizontino! Olha a vibração do Eduardo Batista aí! Porque o Novo Horizontino está de volta aí no futebol paulista! Você vê de novo na jogada aqui no passe do Renangoni. Chute que vem de longe. O goleiro chega a tocar na bola, lá bate no coleção e vai pro fundo do gol, porque é de gols que o povo gosta. O passe foi do Ricardinho e o gol foi do Giovanni! Giovanni balança a rede! Três para o Novo Horizontino! Zero para o Noroeste de Bauru! O Novo Horizontino está de volta, a elite do futebol paulista! Com o direito, o aviãozinho do Eduardo Batista e tudo mais, hein, Jameli? Ah, o aviãozinho do Eduardo Batista ali, a Laza Galo, né? Comemorando, tirando toda a adrenalina, a gente sabe do trabalho do...